E aí família mais uma vez estamos aqui ó dessa vez vai rolar aí a entrada que veio aqui e não tinha como entrar tava fechado desativado sei lá mas agora tá ligado vamos ver isso aí família muitos anos que eu não venho mais aqui dá até uma lembrança assim meia triste mas é isso né a vida seguir em frente é lembrar do papai aí vindo aqui aqui é a parte econômica o pai dizia que era aqui é o mijo de todo mundo ele disse quanto mais limpa mais na frente você vai ver como é tá aqui amanhã é isso aí família deixamos aqui ó agora no broma no meio de lazer alinhando as espectáculos as metas para 2023 aí abril mesmo aniversário que já tava 25 anos 25 anos ainda né tem 24 e 25 ela de 30 aí do que é diminuído novamente tá então é isso aí que eu tô aqui agora onde meu pai trouxe muito aqui nesse ambiente e quanta 25 anos ainda né 25 anos a porta do banheiro Oxi, isso aqui tem até... Até hoje isso tem aqui, velho. Agora, quando eu era menor, eu fazia isso aí, meu irmão. Eu já fazia, meu irmão. Tá aqui? Deixa aí, deixa aí, meu irmão. Deixa aí, meu irmão. E aí, o que você tá achando aqui? Tô subindo. Diferente, né? Eita. O seu se virtu. É, é diferente. Faz com o quê? Olha pra mim, olha, gente. E aí, youtuber? Como é? O Sesc Guaxu, meu irmão? Tu quer ser youtuber? E aí, gente? Tudo bem? Fala aí do canal do Papai. E aí, canal, gente? Jaminho? Jaminho Supermax. Pessoal pra se inscrever. Se inscreva. Olha, eu tenho um da praia aí, da piscina, aí. Liga, se inscreva no canal. Liga aqui. Se inscreva no canal. E se trouxesse a boada, ele ia ficar mais tranquilo, né? Era. A piscina? Oi. Ai, tchau. Pega, tá. Já tá botar ali. Olha o pai. Dá ele, olha ele. Devagar. Vamos brincar assim. Vamos brincar assim. Vamos brincar assim. Olha que é brincar de vôlei, ó. Vamos brincar assim. É bola, filha, com fé. Ah, dá pra fazer tríceps aqui, ó. Vamos, amor. Não, não. Parece que é igual a chuma, pô. Tá ligado? Ah, dá pra aparecer um pouquinho assim. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Vai, desce. Gostei, vai. Também, né? Segura direito aí. Segura aí. Deixa eu ver se eu consigo. Saiu lá na mão. Ai, calma. Vou levar o palco no ombro. Ai, galera. Leve com uma bolada. Tudo que eu disse, eu não quero treinar. Tudo que eu disse, eu não quero treinar. Tudo que eu disse, eu não quero treinar. E aí, tá gostando daqui? Diferente, né? Eu vim aqui quando era menorzinho com o meu pai. Agora tem muito calo isso aí, ó. E como é que é vim agora? Depois de tantos anos? Onde a coisa mudou? Tá a mesma coisa? Tá igual. Até aquilo ali, aquela esquete ali. Esse esquete aqui, ó. Ô, mamão, 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 mamão. Ei, devagar, viu, Thaleson? Meu amigo. É com o pé, filho. É com o pé. Com o pé. Não é vôlei. Mô, ele desceu, mô. Tá doido pra ir pra piscina ele. Tá ruim porque eu não mando a mão, isso é. Olha aqui, não caiu não, aqui. Eu só pensei que vai cair, mas não cai, ó. E nem manter o equilíbrio no meio? Não, porque aí você... Ó. Que nem a prancha. Mas diferente. E eu vinha quando era bem pequenininho. Teve muitas coisas que não mudou. Isso aqui não existia, Dagiã. Ó, tem aquilo ali também pra se tornar. Eu acho que ela esteia ali, gente. Salão de jogos ali que não tem mais. Vem, Thaleson. Vem, Thaleson. Rapaz, difícil, né? E aí, amor? Vai aí. Passa duas ali. Ó, ela vai cair. Você quer pra quê? Você não. Bora tomar o banho ali. Meu Deus, vou tentar tomar um banho. Suei. Eu quero tomar banho. Quem quer tomar banho? É isso aí, família. Isso aqui eu vim há muitos anos atrás, quando eu era menor. Hoje, vindo aqui, só lembrança, né? Do papai. Tempo que eu comia batata frita com filé aqui. É filé com frita. Sempre tem aquele filé com frita, né? É. Coca-Cola geladinha. Filho, agora não. Espera, vem. É, ela é assim, pô. Mas aqui é de criança. Oxe, vai com o Crocs com tudo. Filho, tira Crocs. Ei, vem aqui. Filho, tira Crocs, tira Crocs, tira Crocs. Filho, tira Crocs. Filho, tira Crocs. Esse é o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.